Cenas como essas de vítimas de acidentes caídas no asfalto e na calçada fazem parte da rotina dos moradores do residencial São Leopoldo, bairro que fica na região leste da capital, próximo ao recanto das Minas Gerais e Vila Pedroso. No último acidente, dois homens que estavam na moto bateram no carro escuro que passava pelo cruzamento da rua RSL 5 com ASR 45. Na batida, um dos homens que estava na moto ficou caído no asfalto e o outro foi parar na calçada. Enquanto aguardavam a chegada do socorro, os moradores usaram sombrinha para proteger do sol o homem que ficou na rua, enquanto um outro grupo tentava acalmar o homem que caiu sobre a calçada. O homem que foi parar sobre a calçada foi socorrido primeiro pelos bombeiros, já que os ferimentos dele eram mais graves. Foi preciso colocar um colete cervical e imobilizá-lo antes de fazer a transferência dele para um hospital. O corpo de bombeiro aqui, a gente chamou, esperou levar um primeiro para poder buscar o outro. Moradora do bairro há mais de 20 anos, Ivone é a mulher que aparece no vídeo acalmando o homem que foi parar na calçada, quando a moto em que estava com o amigo bateu no carro. Ivone diz que o barulho foi forte e quando ela saiu para ver o que tinha acontecido, já encontrou a lixeira da casa dela caída e parte do meio fio arrancada. Os moradores dizem que acidentes assim acontecem várias vezes por semana no cruzamento. Por ser linha de ônibus, ser um fluxo muito grande de caminhão, de carros que seguem em direção ao SEASA, e fim de semana também muito tumultuado de veículos. Mas Serley mora nesta casa que fica na esquina, em frente ao cruzamento. Ela está preocupada com os carros e motos que trafegam pela região em alta velocidade. O quarto da filha dela, de 7 anos, fica próximo à parede. Fizeram mal feito o cruzamento e a minha casa ficou bem no meio do cruzamento. Então, toda vez que acontece acidente aqui, a gente sempre está em cima. As pessoas sempre, a gente está socorrendo aqui. O cruzamento, que se transformou em palco de constantes acidentes, fica bem na divisa do residencial São Leopoldo com o recanto das Minas Gerais, bairros importantes da região leste da capital. A situação fica ainda pior, porque a região é usada como desvio por moradores de um Jardim das Oliveiras em Senador Canedo, que vão para o Jardim Guarabara, na região norte. Além disso, os caminhoneiros que vêm pela JO 010, de cidades como Bonfinópolis e Leopoldo de Bulhões, passam pelo bairro para chegar na SEASA. É que para fugir da BR-153, eles entram no bairro, passam pelo setor lajeado até chegar pelos fundos da central de abastecimento. O grande fluxo de veículos e a alta velocidade vem tirando o sossego de quem mora aqui na região. Cláudio, que mora na região há 12 anos, mostra a sinalização nas ruas quase que apagadas. Em alguns pontos, a pintura já desapareceu. A placa de pare não é respeitada pelos motoristas. Essa aqui está danificada. foi atingida por um veículo em alta velocidade. Existe uma praça de frente à minha casa que não possui nenhuma faixa de pedestre, né? Existem várias crianças, a comunidade toda usa essa praça que está praticamente abandonada, como você vê aqui. O Capim tomou conta de tudo. Não temos um lazer. Só temos aqui acidente. O palco nosso aqui de vestimento é ver os acidentes e tentar ajudar as vítimas desses acidentes aqui nesse cruzamento. Cláudio acredita que, além de revitalizar a sinalização, a Secretaria Municipal de Trânsito de Goiânia poderia transformar a Avenida das Flores, que fica do lado do recanto das Minas Gerais, em mão única. Porque aí vetaria os veículos virem em alta velocidade, não respeitar o pare e colidir com os que estão atravessando a RS-45. Além da sinalização quase apagada e das poucas placas de trânsito, o matagal que toma conta dessa praça em frente ao cruzamento estaria atrapalhando os motoristas. O mato quase escondeu a pista para a caminhada. Quem pega ônibus aqui das 5 da manhã até as 7, corre o risco de ser assaltado. E quem vem durante a noite, corre o risco de ser assaltado, porque eles colocaram o ponto de ônibus debaixo das árvores. Essa praça, aliás, é motivo de revolta entre os moradores. Mato Alto, praça abandonada, falta de sinalização. Nós não temos segurança de qualidade na região leste, nós estamos abandonados. Esperamos que a proadministração pública do ano que vem melhore a nossa região, porque nós estamos abandonados. Mato Alto, praça abandonada, falta de sinalização. Mato Alto, praça abandonada, falta de sinalização. Mato Alto, praça abandonada,